Olá Miguel, Equipe Beef Point, eu sou Felipe Azevedo Ribeiro, tenho 27 anos e sou candidato a vaga de conteúdo técnico Equipe Beef Point. Sou natural de Jacarezinho, uma cidade situada no interior do estado do Paraná, com cerca de 40 mil habitantes. Sou neto e filho de produtor rural, de pecuarista, e a pecuária sempre foi e continua sendo a principal fonte de renda familiar, então estou ligado à pecuária desde a minha infância. Em 2006, eu ingressei na Universidade Federal de São Carlos, no curso de Agronomia, e durante a minha graduação, desenvolvi algumas atividades relevantes. Eu fui estagiário e bolsista de iniciação científica na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, atuando nas áreas de forra de cultura, nutrição de ruminantes e implantação de boas práticas agropecuárias em propriedades de bovinho de cofre. Durante a minha graduação, também fui monitor da disciplina de bovinocultura de corte, participei da comissão de formatura da minha turma e fiz um estágio na Unesp de Botucatu, no confinamento de bovinos superprecoce. Esse estágio me abriu as portas para o mestrado. Em 2011, após a minha colação de grau, eu ingressei no mestrado em esotecnia na Unesp, sob orientação do professor Mário Debena Rigoni. Lá eu desenvolvi um trabalho com rastreadibilidade animal através da técnica de isóticos estáveis. Atualmente, eu terminei, concluí minhas disciplinas de mestrado e terminei o meu projeto de pesquisa também. Estou em fase de elaboração da dissertação. E hoje estou acompanhando as atividades no laboratório de carnes do Departamento de Ciência e Tecnologia dos Alimentos da ESAL, que é aqui em Piracicaba. Como durante a minha graduação e durante o meu mestrado, eu fiquei muito tempo envolvido na produção e na nutrição, eu senti que me faltava um pouquinho de conhecimento na área de qualidade, processamento e tecnologia de carnes. Então, agora eu estou frequentando a ESAL, as atividades diárias do Departamento de Carnes com a professora Carmen e assistindo algumas disciplinas da área para me agregar um pouquinho mais e completar a cadeia da carne como um todo, que é o que me faltava. Nas minhas horas vagas, eu gosto de sair com a minha namorada para jantar, gosto de viajar para o exterior, gosto muito de esportes, sou muito fã de futebol e de corrida. Nas minhas horas vagas, eu procuro correr de 4 a 5 vezes por semana, de 7 a 10 quilômetros. E é isso aí, galera. Eu agradeço muito a oportunidade e espero em breve poder fazer parte da equipe BeefPoint. Um abraço!